Fala aí pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui pra poder responder a pergunta do nosso telespectador Jefferson E a pergunta que ele faz é a seguinte Olá Leipson, desculpe-me se estiver errado o nome Meu nome é assim mesmo, viu Jefferson? É dessa forma certinha que você escreveu Sou seu fã e gosto muito de ver seus ensinamentos Que me ajudam bastante Sou inscrito e não perco uma postagem sequer É isso aí pessoal, façam igual o Jefferson aí Não perca nenhuma postagem Por isso venho lhe pedir uma força Pra me dar uma luz a respeito de instalação de motor em portão deslizante Após ver seu vídeo, fiquei com uma pulga atrás da orelha Ele deve estar se referindo aí do vídeo que a gente ensinou A instalação de um motor deslizante Vou te enviar em anexo Com o desenho feito no Paint Mesmo que você... Mesmo pra você ver e dar uma ideia E ter como colocar motor nos dois portões de garagem Que estou fazendo Eu cortei aí o restante do comentário Então vamos lá Antes de responder a pergunta do nosso amigo Nós vamos para o momento salve Eu quero fazer um momento salve Em todos os vídeos Nós vamos tirar um pedacinho do vídeo Pra poder mandar um salve aí pra galera que acompanha o nosso trabalho Em primeiro lugar nós vamos mandar aqui um salve para o DSP Serraleria de Campinas Também pro Fireball SPC Ele sempre comenta os nossos vídeos aí Quero mandar também um salve para o nosso amigo Antônio Beredito O senhor Antônio aí está sempre comentando também E eu tenho ficado muito feliz aí Pela integração de vocês aí no nosso canal É sinal que o nosso canal ele tem ajudado Contribuído para o seu crescimento profissional Também vamos mandar um abraço aqui pro canal mecânico Também está sempre comentando aí Então pessoal É muito comentário que a gente recebe aí todos os dias Se eu ainda não comentei o seu comentário Se eu ainda não mandei um salve pra você Aguarda que o momento vai chegar Tem muita gente mandando aí Então é só eu mesmo aqui pra poder responder Não adianta eu colocar alguém pra responder Que não vai saber te dar a informação correta Mas tenha paciência ali Que logo logo a gente vai estar mandando um abraço pra você Continuando aqui Mandando um salve para o Douglas Santos Também para a Art Rob Magu O Léo Peixe Sempre comentando os nossos comentários aí E também o Valdeir Gama O Jefferson ele mandou pra nós essa imagem aqui Com a vista superior Mostrando aqui as paredes Formando essa letra T aqui E com dois portões Que correm deslizando Dois portões deslizantes Tem lugares que tem o nome aí De portão que corre na louca Portão vai e vem Então tem vários aí Nomes ao longo do nosso Brasil Mas vamos lá Isso aí não vem ao caso Eu fiz um desenho aqui Jefferson Pra poder te explicar melhor Fiz um desenho no SketchUp Temos aqui O T como é visto aqui Visto de cima Conforme você mandou pra mim aí Então eu desenhei aqui dois portões Sendo que o da esquerda corre por dentro Vocês podem observar aqui Esse aqui corre por dentro Então O da direita corre pro lado de fora Então a pergunta foi a respeito dos motores Jefferson Nesse caso aqui O correto seria Você colocar o motor Do lado de dentro No portão da esquerda Visto de fora E nesse caso aqui Eu coloquei um desenho aqui Como se fosse o motor do portão Você coloca ele aqui Aqui geralmente tem uma coluna Então você pode colocar ele aqui E nunca coloque o motor de cabeça pra baixo Tá Jefferson? Eu vejo muitas pessoas Trabalham com automação Pra facilitar Ele vem e prende aqui Debaixo da cinta Não é legal Faça uma base aqui Se possível Coloque uma mão francesa Se possível não Vai ser necessário Coloque a mão francesa aqui Porque aí ele vai funcionar Da forma correta Se vir algum vazamento Da água aqui De cima pra baixo Se você colocar o motor De cabeça pra baixo Vai entrar água Dentro da capa Ah não Mas eu faço um furinho na capa Mas não é o correto Pode ocorrer aí De molhar a central E complicar Beleza? Agora Do lado de fora Também vai ter que ser Um motor Colocado numa base Igual foi o vídeo aí Que você assistiu Que gerou a dúvida Mesma situação Porém Esse aqui vai ser do lado de fora Sendo do lado de fora Jefferson É indispensável Que você coloque Em uma proteção Pra ninguém aí Arrombar o motor Pra não ter acesso Aí a central E conseguir abrir O motor do portão Você pode colocar nele aí Também Uma portinha aqui Por causa do 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 manual Da chave manual Pra que o cliente Venha ter acesso aí Nesse caso aqui Você vai vir E vai fazer o suporte Tá? Que nem foi feito Lá no vídeo Do outro Vídeo que você assistiu Aqui ó E você vem aqui Liga Coloca a mão francesa Aqui pra poder ajudar Beleza? Isso aqui é só um rascunho Só pra você entender Isso aqui não vem ao caso Também o desenho Mas é O intuito desse vídeo É mostrar pra você Que você deve colocar Um motor Lá de dentro E um lá de fora Sendo que o lado de fora Você vai proteger ele Com essa caixa Beleza? Jefferson Espero ter Respondido a sua dúvida Imagino que essa dúvida Seja de outras pessoas Também Principalmente os iniciantes Nessa profissão Que trabalham também Com a automatização É isso aí pessoal Peço também a vocês Pra estar ajudando O nosso canal De uma certa forma É se inscrevendo Em nosso canal Clicando no gostei Deixando o seu comentário Às vezes é difícil Parar um tempinho ali Pra poder comentar Mas muito maior É o trabalho que dá Pra poder gravar um vídeo Pra vocês Não custa nada É isso aí Até mais Obrigado